Look dos Famosos no Baile da Vogue 2023. Tainara Oh, Fernanda Paeslene, Thelminha, Deborah Seiko, Carlinhos Maia, Giovanna Elbank, Jonas Sousbas, Lucas Guimarães, Sabrina Sato, Ticiane Pinheiro, Jikei, Lely Burnier, Camila de Lucas, Enei Kari, Lauren Prota, Francine Ecke, Camila Pitanda, Juliana Paes, Mari Maria, Vivian Amorim, Barbie Ferreira, Marcos Pitombo, Juliana, Isabelle Temóteo, Vitoria Estrada, Rafa Calimans, Luísa Sonza, Ana Paula Padrão, Trabeca, Evalia Regue, Pouca, Patrícia Poeta, Clio, Jojo Todinho, Valesca Popozuda, Pedro Sampaio, Carol Peixinho, Vitão, Linho da Quebrada, Ludmila, Matranchesi, Teacher Aponteo, Florian Toro Vercéu Si calculations trabalhando amb手